O seu trabalho aqui em Sorriso, como vereador, o que você tem feito aí para melhorar a vida das pessoas aqui na nossa cidade? Primeiramente, muito obrigado, é uma honra estar aqui na Sumil de Residência, aqui no bairro Santa Maria, e já começar aqui esse nosso bate-papo, né, criticando aqui não só a gestão, mas a Águas de Sorriso. É insuportável estar aqui com esse cheiro, esse odor terrível, que está aqui prejudicando os moradores. Eu quero deixar aqui já registrado, aqui no seu canal, e dizer que é horrível, olha que mau cheiro que está aqui. Então a gente tem que criticar, então é assim, meu amigo Jetherson, é um prazer estar aqui ao vivo, não só na sua página, é um prazer estar aqui na sua casa, na sua humilde residência, recebida aí pela sua esposa e por você, e dizer que o nosso trabalho tem sido focado não só na saúde, mas na saúde, na segurança pública, educação, e todas as áreas que aí o sistema público tem que dar condições para as pessoas. Tá certo. A questão da 242, como é que está a questão da 242? Jetherson, eu fico muito feliz em fazer parte dessa comissão, em ter feito parte dessa comissão, nós tivemos várias idas à Brasília, à Cuiabá, e teve muitas pessoas que, no momento, elas não acreditavam nessa importante via descoamento aí da nossa produção para todo o nosso estado, para todo o nosso país, não acreditavam. E hoje é uma realidade, essa semana que vem, estarei, inclusive, convidando você para estar indo junto com nós, lá para conhecer a primeira ponte que em breve vai ser entregue. A cerca de 30 milhões de reais foram investidas em nove pontes, isso vai nos ajudar, vai fortalecer o estado do Mato Grosso. E para aquelas pessoas que não acreditou, quero dizer para você, acredite. Quando o povo quer, quando há união, as coisas acontecem. E hoje é prova disso lá, eu estarei, inclusive, te convidando você para fazer parte dessa comitiva, nós vamos lá conhecer essas pontes e essa viabilidade. Foi entregue aí também 105 quilômetros de asfalto, e será assinado logo em breve aí o restante que vai dar em torno de 250 quilômetros, que vai cortar aí o nosso estado todo e levará toda a nossa situação de sólidas. Tá certo. Com todo esse trabalho bonito que você tem feito aqui no Mato Grosso, na cidade de Sorriso, você se cogita a ser candidato, a pré-candidato, a deputado estadual? Olha, meu querido, eu recebi um convite do meu grupo político, eu recebi um convite da Nacional de Brasília, recebi um convite também da estadual, para ser sim um pré-candidato a deputado estadual. Hoje a política vem passando por uma transformação muito grande. Ela vem pedindo aí a pessoa nova, mas dentro do novo precisa de ter moralidade. A política está passando por isso, ela está precisando ter pessoas novas e que respeite o eleitor, que respeite as pessoas. E dentro disso, você pode ter certeza, eu sou um pré-candidato, respeitando sim o meu grupo, respeitando sim as pessoas, as pessoas que me dê o poder aí para ser vereador, e quem pode colocar as pessoas e tirar é o povo. Então, se for da vontade do povo, da vontade de Deus, sim, sou um pré-candidato a deputado estadual. Vou fazer a última pergunta para encerrar aqui. Você tem expectativa de melhora na nossa política, falando na questão mais geral? A política brasileira em si tem essa expectativa de melhora? Com certeza. Como eu disse há pouco para você, a política vem passando por uma transformação muito grande. Vejo vários líderes políticos se posicionando, e vejo também grandes convardias que têm sido feitas aí a nível nacional, a nível estadual. E penso que juntos, quando o povo quer, o povo troca. Então, quem tem esse poder de tirar e aponhar é o povo. E com certeza, eu penso sim, que com essa transformação também vai vir a política nova, vai vir pessoas novas para atender aí a demanda, não só do eleitor, mas sim das pessoas que também não acreditam mais na política. Hoje está desacreditada a política, não só a nível nacional, mas a nível de Estado, a nível de município. As pessoas não acreditam mais. E com certeza, se for fazer o bem, sem denigrir ninguém, com certeza a gente está aí para ser o novo na política do nosso Estado e para fortalecer esse país. Então, muito bem. Então, fica com as considerações finais para o nosso público que está te assistindo aí. Olha, eu quero aqui, primeiramente, dizer da honra de estar aqui na tua casa novamente. Quero mandar um beijo aqui para toda a comunidade de Santa Maria, toda a minha população de Sorriso, quem me acompanha aí no Estado do Mato Grosso, quem está acompanhando o seu canal também aí, em todo o Estado, eu quero mandar um grande abraço e peço que sempre conte com o vereador Maurício. Mas para aquilo que for correto, aquilo que for honesto, aquilo que for verdadeiro, sempre conte que esse vereador é esse vereador que está com as portas do seu gabinete aberto para você, para toda a comunidade de Sorriso e pode ter certeza. O justo deu sempre honra. Muito obrigado. Muito obrigado para você que acredita no meu trabalho, você que acredita no meu trabalho e um grande beijo a todos que nos acompanham. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.